Mas o meu prato coloquei quando nasceu o dia Confesso que chorei pelas ruas da desilusão Pagando com amor em meu coração Pelas ruas da desilusão Pagando com amor em meu coração E os amigos nem sequer me despedirem E a boemia deixa resolver Guardei viola no saco e subi o ovo pro nosso barco Bati na janela, chamei amorzinho A vida é tão bela, então vamos viver Hoje é coisa rara, alguém gosta tanto como gosto de você Assim falei, meu amor abriu a porta, voltaste e voltei Hoje é coisa rara, alguém gosta tanto como gosto de você Assim falei, meu amor abriu a porta, voltei Olha eu aí, levantando a minha bandeira E levantando poeira Eu sou a casqueira, quem é brasileira? Olha eu aí, levantando a minha bandeira E levantando poeira Eu sou a casqueira Venha brasileira Vou sorrindo ao meu interior Chorando, amargando o meu viver Sofrido e assistindo o que se faz Passando e vou resistindo Existindo no meu gosto penapau Da vida, aplaudindo a quem já vai Sofrido e amparando a quem já vem Caindo Quanto uso de falsa...